A sabedoria é a habilidade de se ver, diferença entre pessoas, diferença entre o certo e o errado, diferença no ambiente, diferença no momento, até a diferença no semblante. Quando José viu o semblante do copeiro e do padeiro, ele viu que eles estavam atribulados, isto é o que é a sabedoria, a habilidade de se ver a diferença, em toda conversa, você sempre procura ouvir sete coisas, quais são as coisas que você deve ouvir? Você ouve o sonho de um problema, aonde há um problema ou um futuro, aonde há um problema ou um futuro, aonde estiver um problema tem o potencial para um fracasso, até que alguém não tem problema você é desnecessário, aonde existir um problema há um emprego, aonde hai trabalho você pode mostrar honra, aonde existe honra, aonde existe honra, existe favora, Ouça o som da honra Porque você não pode ajudar alguém que não confia em ti Nós vamos falar sobre as sete decisões que criam teu sucesso Número um Abra ele dentro do seu livro do sumário Primeiro, decida edificar sua fé Vamos repetir O que é fé? Confiança em Deus Ela vem e ela vai Ela vem por se ouvir e sai por se ouvir Por que a tua fé é importante? É a única coisa que criou favor para com Deus Mais de 800 mil palavras Em 56 horas você pode ler toda a sua Bíblia Qual é o versículo mais importante da tua Bíblia? Números 23,19 A não ser que esse versículo estivesse aí Nada na Bíblia funciona Deus não é um homem Para o mentiro Nem um filho do homem Para se arrepender Nós trabalhamos com a nossa fé Por duas razões Se não andamos em fé As nossas decisões serão decisões não muito boas E de acordo com o livro de números Cada dia de dúvida Cria um ano de dor Doze espias foram ao Canaí Daí voltaram Cheio de discreta E por cada dia que eles duvidaram de Deus Deus deu 365 dias de dor A dúvida cria perdas como a fé traz milagres E aqui no livro eu posso três maneiras de trabalhar com a tua fé Mantenha a voz dele ativada Não existe uma fé silenciosa Você tem que falar A fé vem pelo ouvir Ouvir Deus falar A fé vem Quando eu ouço algo que Deus vai dizer Aí você cria o seu futuro O futuro que você está criando agora, amor Será com fé ou dúvida Isto é crítico na tua vida Muitos anos para descobrir isso Deus não responde a dor Ele não responde a enfermidade Ele só reage a mim Eu tenho que trabalhar com a minha fé Sem fé é impossível acabar A única coisa que cria prazer no coração de Deus É que ele seja confiado Se eu fosse a tua casa esta noite E sentasse a gente conversado E você fizesse a minha pergunta Qual é a coisa mais importante que eu devo saber sobre Deus? Eu vou te dizer muito fácil A coisa que traz prazer a Deus E ele só tem prazer quando é confiado Deus fica furioso quando duvidamos dEle Mas o prazer é a confiança dEle Se eu te ouço falar por uma hora Eu sei onde está todo confiado em Deus Deus não nos diz para confiar em pessoas Ele diz para amar as pessoas Mas confiar em Deus A segunda decisão Seja excelente No capítulo 2 Você deve ser excelente no seu tesílio atual Meu microfone resolve um problema Meus olhos veem Meus ouvidos ouvem Minha mente pensa Minha boca fala Minha mão alcança Advogado resolve problemas legais Mães problemas emocionais Mães problemas emocionais Mães problemas espirituais Tudo na terra Resolve um problema O fato que você está vivo Mostra que Deus tinha um problema para você resolver Nós chamamos isso nosso tesílio na terra Se o seu nome for Moisés Se o seu design é para os israelites Se o seu nome é Arão Se o seu design é para Moisés Se o seu design é para Moisés Mas como eu sei para quem eu fui designado É fácil A dor de quem você sente A lágrima de quem tinha preocupado Quem você quer proteger Quem você quer proteger O inimigo de quem você quer confrontar O seu design é geográfico O seu design é geográfico Você não pertence a algum lugar Você pertence a algum lugar Você pertence a algum lugar Uma das coisas que o nosso design é tão importante O nosso design é decidido pelo Espírito Santo O nosso design é decidido pelo Espírito Santo O nosso design é decidido pelo Espírito Santo Jeremias 1 Ele disse quando você estava no ventre da tua mãe Eu já te dei um design Em Atos 8 Ele revela para quem você foi designado Em Atos 13 Ele diz que ali somos designados geográficamente Por que isso é vital Porque o único lugar que Deus garante a sua provisão financeira É no lugar do teu design O dinheiro está onde Deus quer que você esteja O dinheiro está sempre no lugar da obediência Isso é importante Porque o dinheiro é uma ferramenta para o teu design 1º Reis 17 Deus diz a Elias Vá para o ribeio Eu mandei o corvo te alimentar lá Ele chegou no ribeio O corvo estava lá Uma manhã o ribeio secou Por que? O seu design tinha mudado Agora vá para Zeraphat Eu mandei uma mulher te alimentar lá Se torne amizade com o seu design Você não nasce qualificado para ele Mas você se torna qualificado A preparação Jesus investiu 30 anos para a preparação de 3 anos e meio de ministro Número 3 A sua decisão Decida honrar a cadeia de autoridade bíblica O propósito da autoridade O propósito da autoridade É proteção Promoção E prosperidade A única pessoa autorizada para te promover É a autoridade que você está debaixo dela E esse é o propósito da autoridade Este é o propósito da autoridade Elijah Over Elisha If you decide to rebel against authority Se você decide se rebelar contra a autoridade You have removed the person Authorized to promote you Você não é capaz de remover a pessoa autorizada Desprovo Somente um dobro se rebela contra a cadeia de autoridade Lembre-se que a bênção vem de cima e de baixo Abraão Isaac Jacob Por que honrar a autoridade é tão vital? Vamos ver aqui a palavra sabedoria O que é sabedoria? A habilidade de ver diferença nas pessoas Diferença no seu plano Diferença no seu plano Diferença no ambiente Diferença no momento É por isso que o cego clamou a Jesus Os dez mandamentos só tem um foco Uma coisa só Honra Honra é a recompensa de alguém pela sua diferença Os quatro primeiros mandamentos Em se honrar a Deus Os últimos seis Em honrar pessoas E aqui está uma declaração forte Você nunca vai esquecer o resto da vida Teu sucesso É determinado por uma coisa A voz que você escolheu honrar Talvez você me diga Se eu tivesse um bom pai Um brilhante pai Que conversasse comigo Que acreditasse em mim Que me amasse Eu teria sucesso Errado Salão e Salomão tiveram o mesmo pai Se você disser pai Se eu tivesse um grande mentor Um professor qualificado Eu teria sucesso Errado Judas e João tiveram o mesmo mentor Não é a pessoa que te ensina Mas é a pessoa que você confia no seu Deus Mas é a pessoa que você confia no seu Deus Se eu conheço a pessoa que você honra você Eu posso lhe dizer o teu sucesso Eu posso lhe dizer o teu sucesso Todo fracasso que existe aqui Podendo chegar A um lugar na tua vida onde você desenvolve É por isso que as prisões estão cheias do Brasil Eles tiveram uma mãe Tiveram um pai Tiveram alguém Mas nunca aprenderam quem deveria honrar O investimento da minha experiência 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 e encontre um lugar onde você é celebrado e não tolerado. Eu vou falar várias perguntas a vocês hoje. Você tem que rever a sua vida. Aonde existe a desonra, existe fracasso. Aonde há adiôs honra, existe dor. Aonde tem desonra, tem discord e desordem. O quarto capítulo. Quatro decisões. Decida buscar um mentor extraordinário. O que é a mentoriação? É aprender sem a dor. É aprender pela perda de uma outra pessoa. A mentoriação é a transferência de sabedoria. Eu tenho um livro de quarenta e duas páginas. Me custou mil e quinhentos dólares. Quarenta e duas páginas. E aí você pergunta, por que você comprou um livro tão caro de quarenta e duas páginas? Porque o homem que escreveu, Não está para vender nenhuma loja do mundo. E ele era um pedreiro sem nenhum ensino na Austrália. Ele não podia ler nem escrever. E ele foi ouvir um dia Billy Graham. Se entregou a Cristo. E Deus lhe ensinou a ler. Ele leu sete mil biografias. Ele é o pregador mais inteligente do que eu ouvi. E quando eu ouvi. Cinco minutos. Eu peguei meu cartão de crédito. Dei para o meu assistente. E falei, compre tudo o que ele tiver lá. A mentoriação é aprender através da descoberta do homem. Eu posso descobrir em duas horas. O que demorou setenta anos para ele. A mentoriação requer humildade. Humildade é reconhecer aquilo que você não tem. É reconhecer algo que eu não sei. Aquele que tem o que você não tem. Aquele que tem o que você não tem. Sabe algo que você não sabe. O que a Bíblia diz que é o problema maior que a Bíblia diz. O que Deus diz que é o problema número um no meio de crédito. Estupidez. 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 Meu povo é destruído por falta de conhecimento. Ele não falou para correr com o diabo. Nós temos autoridades. Nós temos autoridades. Mas o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Olhe para alguém que está ao seu lado. Bem nos olhos. E diga se você continuar escuro. Eu não vou ser mais teu amigo. Se eles ficaram com raiva. Diga três vezes para a pessoa. Quem é teu mentor? Quem é teu mentor? Quem tem desejo de treinar? Se você pensa que é difícil ser um aprendizado. Se você pensa que é difícil ser um aprendizado. Pede ser um professor. De quem você aprende? Quem você tem desejo de aprender? Quem são os dez maiores investidores da tua vida? Eu presto atenção. Eu presto atenção aos meus investidores. Eu sou uma companhia. Eu sou uma companhia. Eu sou o presidente da companhia de Mike Murdoch. Tem pessoas que investem em mim. O que é impossível de investir em um estoque? Moço de energia. Em tempo. Em tempo. Eu não estou a pensar. O que é 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 a teu centro? O que é 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 o que é? quem te treinou e qual foi a recompensa deles por isso Deus tem falado comigo muito forte sobre os seus investidores eu estou aqui hoje por causa de duas pessoas meu pai de 97 que pastoreou por 60 entretados e minha mãe que foi minha mãe meu pai foi meu exemplo mas a minha mãe era minha treinadora você só crê em alguém que você confia são investidores da minha vida quem tem investido em ti e como você recompensa a pessoa por isso mentoriação é aprendendo é aprender através da dor de uma outra pessoa o teu mentor não precisa você precisa do teu mentor Elijah não precisava de Elias mas Eliseu precisava de Elias uma mentoriação incomum tem um preço te custa muito para ter mentores efetivos a primeira coisa que eu quero saber eu estou no Twitter e o pregador mandou um Twitter e eu vou aqui no Twitter aqui no Brasil eu vou aqui no Twitter apenas para conversar com o tipo de coisa eu perguntei qual o problema E ele começou a falar. Eu disse, quem é que é o mentor? Quem tem que treinar? Quem você está submissor? Quem é que você está submissor? Quem é que você está submissor? Eu posso dar conselho excepto através da autoridade sobre a autoridade. Eu quero saber se você está de mais de autoridade. Eu tenho quatro irmãos. Então eu digo para as moças solteiras que é a autoridade. Se você está namorando um homem, a primeira pergunta que você deve saber é quem é o mentor dele. Quem é o mentor dele? Quem sim? A voz de quem ele honra? E se você vê um jovem que não respeita a autoridade, que não respeita a autoridade, você tem um todo da sua autoridade. E em 90 dias, ele vai te machucar. A primeira pergunta que você deve saber. A voz de quem ele honra? Quem tem sido mentor dessa pessoa? Número cinco. Número cinco. A sua decisão de olhar para as recompensas divinas em cada batalha. Um adversário é a chave para o seu futuro. Até que você não tenha um inimigo, você não tem um futuro. No livro de Apocalipse, Deus só promove as pessoas que vencem. Um amigo cria o teu conforto. Mas um inimigo cria o teu sistema de recompensa. David não era ninguém. Até que um dia, Goliath apareceu na missão. Quando você pede a Deus um trono. A primeira coisa que ele faz. Ele vai colocar o inimigo na torre. O teu inimigo é importante. O teu inimigo é importante. O teu inimigo não abre. O teu inimigo é uma porta para a próxima. O teu inimigo é uma porta para a próxima. O inimigo é uma porta para a próxima. Os inimigos purificam o teu relacionamento. Sem inimigo. Ninguém conhece a tua diferença. Somente o inimigo. Magnifica a diferença que está em ti. Até os irmãos da vida não estavam na vida. Até que o inimigo chegou na vida. O inimigo vai dizer quem ele é pelos seus próprios erros. Nunca tenha medo de um inimigo. Nunca tenha medo de um inimigo. Eles vão fazer mais erros do que você. E Deus vai usar os erros dele. Para a tua vantagem. Quando o inimigo se levantar contra ti. Fique entusiasmado. É promoção. O inimigo é um anúncio. O inimigo é um anúncio. Que o teu passado é um anúncio. Que o teu passado é um anúncio. E o futuro tem começado. Eu acredito. Número 6. Número 6. Decida continuamente ouvir a voz do Espírito Santo. A pessoa mais importante na tua vida é o Espírito Santo. Ele é para nós o que Jesus foi para os discípulos. Jesus o chama do Espírito de verdade. A palavra confortador. Significa aquele que anda ao teu lado direito. Te levando pelo braço onde você deva ir. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele não é um passarinho branco. Ele não é fogo. Mas purifica como fogo. Ele não é água. Mas limpa como água. Ele não é o vento. Mas se move como o vento. Salmos 26. Salmos 16. Salmos 16. Acts 2, 26. Ele anda ao teu lado direito. E Ele te aconselha. Isaías 11. O chama o Espírito de conhecimento. Efésios 1, 17. O chama o Espírito de sabedoria. Job 33, 4. Job 33, 4. Ele é o Espírito de vida. Job 26, 13. Job 26, 13. Ele desenhou a forma do animal. Ele é a única pessoa. Capaz de estar contente contigo. É o homem mais fácil que você tem. Ele faz os maiores depositos em ti. E Ele nunca pediu algo inapropriado de ti. Ninguém te interpreta tão fácil como o Espírito Santo. Ele sabe tudo. Mas Ele é confortável conosco. Ele disse para entrarmos na presença dEle. Deve haver um lugar na tua casa. Mas você se encontra todos os dias com o Espírito Santo. Você entra cantando. Não há ninguém como o Espírito Santo. Não há ninguém como o Espírito Santo. Você canta para entrar na presença dEle. Você entra na presença dEle para sempre receber o povo. A Bíblia inteira é o livro só que você recebe. A Bíblia inteira. A Bíblia inteira. Ele disse a Adam. Eu quero que você receba o jardim. Eu quero que você receba o esposo. Tudo na Bíblia é sobre receber. Recebendo a Bíblia. Recebendo a Bíblia. O sangue de Jesus. Recebendo o Espírito Santo. Recebendo o Espírito Santo. Recebendo a dor de Deus. Recebendo o Espírito Santo. Recebendo o Espírito Santo. Recebendo a diferença dEle. Recebendo a proteção dEle. Recebendo a proteção dEle. Salmo 91. A Bíblia inteira é o livro só que você recebe. Quando você se torna sabe receber. Então o teu dom começa a te dar. Começa a te dar. Começa a te dar. Tem pessoas que dizem que você tem que dar. Para poder receber. Como é que pode? Se você não tem nada. Como pode dar? Receber vem primeiro. Quando eu recebo. Eu recebo de graça. Agora eu posso dar de graça. Você tem que ser o mestre na arte de Deus. Receber de Deus. Come into His presence. At the same time every day. He will discuss anything with you. He will tell you the secrets of business. There is nothing He will not tell you. Ninguém fala mais que o Espírito Céu. Ninguém. Ele fala continuamente. Ele fala através do favor. Ele fala através da oportunidade. Ele fala através da paz. Ele fala através do consciência. Ele fala pelos teus mentores. Ele fala pela Sua Palavra. Não há ninguém como Ele. Ele é a única pessoa que você tem que obedecer. Número 7. Vamos ler bem alto junto. Decida semear. Vamos repetir todos juntos. Decida. Semear. Uma colher entre esse vestido. Você é uma fábrica andante de sementes. Deus tinha um filho. Mas Ele queria uma família. Ele plantou os seus filhos. Um farinheiro coloca um grão no chão. E nasce, por exemplo, um milho. Um jovem esposo coloca uma semente no ventre da esposa. E nasce um bebê. Minhas palavras são sementes para o sentimento. Arrepentimento é a minha semente para o perdão. Ouvir é a minha semente para o perdão. Ouvir é a minha semente para se aprender. Conhecimento é a minha semente para a mudança. As mudanças na vida são proporcionais ao meu conhecimento. Na Bíblia. Pedro se virou para Jesus. E disse, nós temos tudo para seguir. E Jesus olhou para ele e disse. Aquelas sementes que você tem dado. Tudo que você tem dado. Vai voltar. Vai voltar. Para de cem vezes. Malakias 3. E se eu trago disso de volta a Ele. O meu tido vai criar os céus abertos. Os meus tidos e ofertas entram na presença dEle. E proporcionalmente a minha semente. Vem a me colher. 1 Reis 17. Elias olhou para a filha em Sareta. E disse, o que você tem? Ela disse, eu não tenho para você. Mas você tem o bastante para ser muito obrigado. Nunca haverá um dia. Que a gente não tem nada para ser muito obrigado. Tudo que eu põe na mão de Deus. Tudo que eu põe na mão de Deus. Nada cria um período de Deus. Tudo é uma semente. Tudo é uma semente. Se você dá uma cor. Um hit. Um sorriso. Tudo é uma semente. Pastor, até o nada. O poder do pobre. Eles tinham que trazer algo para Deus na vida. Porque se eles trouxessem nada. Nada se multiplicar. Então traga um pão. Traga algum pão. Traga um pão. Traga um pão. Traga um pão. Traga um cordeiro. Traga um pão. Qual? Não traga nada entre eles. Porque tudo que eu dou a Deus. Multiplica-se. Agora aqui está a ênfase disso. Todos nós acreditamos no dar. A gente faz por isso. Dá para os filhos. Você entra na terra como um recebedor. Quando saiu do ventre da tua mãe. Você tem o sangue do pai. Você tem a vida da tua mãe. E você vai ao quarto de um hospital. Como um recebedor. Como um recebedor. Deus deu a cada um de nós. Algo. Algo para o peito. Algo para semear. O que eu guardo é a minha colheita. O que eu semei. É a minha semente. Se eu sigo o que deu e deu. Isto é o maior que será. E quando Elias olhou para aquela viúva de Sareta. Ele disse. É a hora da decisão. Eu não vou tomar o que você fez. Mas se você colocar na minha mão. Tem uma colheita. E ele começou a passar uma imagem na mente dela. A imagem está cozida. A prodígio do olho nunca vai ser. A farinha da panela vai acabar. Deus vai te sustentar durante a fome. Ele deu a ela uma razão para semear. Uma homem veio a mim. Ele disse. Eu acho que é errado. E ele disse assim. Eu creio que isso é errado. Me dá para esperar algo de volta. Eu disse. Quando você deu a sua vida a Jesus. Quando você deu a sua vida a Jesus. Eu perguntei. Você esperou o perdão? Ele disse sim. Quando você deu a sua doença e enfermidade para Jesus. Não você esperava a cura de volta? Segundo Coríntios 9 e 6. Paulo falou essas palavras. Quando eu semeio em abundância. Eu colho em abundância. Se eu semeio pouco, eu colho pouco. Se eu semeio muito. Eu colho muito. Um homem veio a mim. Ele disse. Quando eu dou para Deus. Eu não espero nada de volta. Eu escrevi uma canção só para você. Eu disse para ele. Eu escrevi uma canção só para você. Eu disse para ele. E a canção é assim. Eu disse. Quão burro tu és. Quão burro tu és. Quão burro tu és. Eu disse. Você é um tolo se você não espera nada de porra. Porque se você tira a expectativa da tua semente. Deus não tem autorização para multiplicar o seu pregador. Um exemplo. Chicago, Illinois. I'm sitting on the front. And a preacher gives up. And he said, do you want to have a debt-free house? Everybody. He said, if you want a debt-free house. Plant a seed in God's kingdom. Igual ao pagamento mensal da sua casa. Escreva no cheque. A debt-free house in 12 months. Hold it in your left hand. Slap it three times. That sounded like a witchcraft. You know, eat half of apple. Throw it on your eyes shoulder. Joga a metade do lado do céu. Anda só com o berço. Mas ele é um homem de Deus. E eu conheço bastante sobre ele. Deus nunca te dá uma instrução lógica. Nunca. Deus nunca vai te dar uma instrução lógica. ele traz ali uma lama e corre mergulha no jordão sete vezes anda no jordão de Jericó sete vezes se é lógico Deus não está amarrado eu peguei o meu talão de cheque fiz o cheque escrevi lá uma casa paga em doze meses em oito meses a minha casa estava totalmente paga uma mulher ganha a mim e ela disse meu ex-poso nunca paga a versão da criança em quinze anos que estamos divorciados e eu disse escreva o nome dele no cheque e quando você apresentar a Deus escreva no cheque aonde você quer ver a colina quatorze dias depois da criança ela recebeu o primeiro cheque de sessenta e cinco mil dólares se eu empurro a expectativa falo com a minha semente um dos meus maiores mentores é o Dr. Robert Roberts um dia eu estava com ele e ele entrou o seu plano e eu disse Dr. Roberts qual é o maior segredo que você aprendeu no seu ministério? ele olhou para mim ele disse mãe eu não penso que alguém já tenha me feito essa pergunta o maior segredo de toda a minha vida é semear a minha semente esperando uma colheita específica falar com a minha semente dizendo ao Espírito Santo eu libero essa semente e aqui é que eu quero ver a colheita e tal será que você pode comprar um guilá e com dinheiro? claro que não será que você pode trazer a colheita da semente que você semeou? absolutamente malakia 3 eu vou abrir as janelas e eu vou lidar com os teus adversários olha para quem está ao seu lado bem nos olha eu vejo a bênção brigando em todo o teu rosto vamos colocar ali perto por favor segure a sua bíblia perto do seu coração e segure o seu livro também na sua mão eu tenho vindo de muito longe para te dizer isso o teu futuro está a partir de uma decisão de hoje Deus nunca estabelece os períodos da tua vida pelo calendário mas ele sempre faz através das tuas decisões nada muda até que eu tome uma decisão um pregador fez uma declaração Deus está no controle de todas as coisas depois da conferência eu fui falar eu falei me diga o que Deus controla ele disse tudo então eu perguntei quando uma mulher é estupada Deus estava no controle quando um homem é assassinado Deus estava no controle quando um homem é assassinado Deus estava no controle quando um homem mata o teu pequeno filho no acidente de carro Deus estava no controle quando alguém mata o teu filho quando alguém mata o teu esposo Deus estava no controle a bíblia é um livro sobre decisões 331 vezes ele disse se eu desejo em obediência Isaia 1, 17, 18 e 19 Isaia 1, 17, 18 e 19 the litro é 26 in Deuteronômio 28 eu escolhi ouvir a voz do Espírito eu te amo faça assim eu escolho ser um recebedor 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 eu recebo a sabedoria de Deus eu recebo o meu desejo em nome de Jesus pastor pastor eu quero fazer uma oração especial sobre o nosso pastor ele nos encontrou no aeroporto um homem tão gracioso tão bondoso e eu aprecio ele agiu ali como se ele realmente me fizesse aqui e eu precisava disso eu vou fazer uma oração rápida Deus tem me abençoado maravilhosamente eu tenho feito uma oração para aqueles que mostram a honra a sabedoria de Deus e tudo que Deus quiser por mim ele faça por ti se eu fosse você eu ficaria entusiasmado aleluia tenta as suas mãos aqui em direção a ele pai ele tem sido tão gracioso e uma conferência é muito trabalho muito trabalho e esforço a necessidade para preparar para a família de Deus mas ele tem investido esses dias em ajudar todos nós em ouvir a tua palavra ele ama a tua sabedoria ele tem uma paixão para ajudar pessoas ele tem uma paixão para ajudar pessoas tudo que fizeres por mim faça por ele sempre que abres uma porta para mim abre uma para ele quando me deres um carro dá ele um carro quando me deres um carro dá ele um carro let this be the happiest year in his life eu come into a covenant with him eu faço agora uma aliança com ele levanta aqui doze doze pessoas neste lugar e ele vai investir na sua supernaturamente de uma maneira sobrenatural ele tem doze na tria de Israel Jesus teve doze discípulos a mão do Jerusalém tem doze portas e eu te peço coloca doze pessoas perto da vida dele você investe em ele que possa investir em ele whatever they sow de que ele semear it may be ten thousand reais talvez dez mil reais it may be five hundred reais talvez quinhentos reais mas quando eles verem plantar na vida dele give it back to them dar de volta a sua pessoa cem vezes mais em nome de Jesus nós somos recebedores levante a mão direita bem alta e repita comigo precioso Espírito Santo eu sou o recebedor de todo o presente que tu me deres eu recebo tua sabedoria eu recebo teu conhecimento eu recebo tua prosperidade este é o meu ano de resposta das minhas orações Amém Aleluia podemos todos assentar por um instante e deixar eu dar uma introdução a você recebeu o abenço e diga a mim Amém Glória a Deus Senhor, não abra a mão da Deus não abra a mão da Deus você possa segurar a bênção até que ela se manifeste até que ela se concretize mas ela já está aí e a bênção do Deus já está aqui a bênção do Deus já está aqui irmãos nós vamos agora nós vamos sair daqui e nós temos uma praça como eu disse pra você praça de alimentação temperatura o congresso deixa eu explicar uma coisa pra você uma grande coisa do congresso as pessoas dizem assim que os corredores do congresso é o que vai trazer crescimento pra você conviver participar conhecer novas pessoas então não saia daqui correr e vai embora e lá tem os livros maravilhosos ali pastor Silmar Coelho está lá com os livros dele pastor Jorge Menares pastor Michael Dock e tantos outros aí nós mesmos estamos lá junto com o nosso material então que você possa sair agora nós vamos sair pouco a pouco e aí e aí e aí Obrigado.